Música Começando esse conteúdo hoje com um bom dia abençoado para todos vocês que tiveram acesso a este conteúdo. Eu sou Verusa Figueiredo e no vídeo de hoje vamos falar de uma notícia boa para você que teve o seu benefício negado, você buscou seu direito através da justiça contra o INSS e o juiz deu aí ganho de causa no mês de outubro e você começará a receber agora a partir de novembro, tá bom? Olha só, justiça libera mais de um bilhão para pagar atrasados do INSS. Sejam todos bem-vindos e vamos ao conteúdo. Serão pagos 148.226 beneficiários, num total de 126.399 processos. Então se você entrou com um processo e esse processo aí finalizou pelo juiz, foi julgado, o INSS não tem mais como recorrer aí desse resultado, você fique atento que começa a ser liberado agora no mês de novembro. Referente e benefícios, processo julgado no mês de outubro, tá bom? Olha só, Conselho de Justiça Federal, CJF, liberou neste mês de novembro um total de 1,3 bilhão para pagar RPVS, que é requisição de pequeno valor atuadas no mês de outubro. Estes atrasados são de 60 salários mínimos ou, no caso, são de até 60 salários mínimos ou equivalente a 62.700 reais, tá bom? Levando em consideração, todas as RPVs atuadas no período serão pagos 148.226 beneficiários, num total de 120.399 processos. Do montante pago, mais de 1 bilhão corresponde apenas a atrasados pagos a beneficiários do INSS. São casos de revisões de aposentadorias, auxílio-doenças, pensões e outros benefícios. Neste grupo serão beneficiados 77.746 segurados, num total de 62.301 processos, certo? O lote do mês de novembro contempla segurados cujas ações chegaram totalmente ao final sem a possibilidade de recurso por parte do INSS e que tiveram ordem de pagamento expedida pelo juiz no mês de outubro. Para os beneficiários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são atendidos pelo TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, estão destinados 202 milhões para 10.374 segurados, vencedores de 8.956 processos, certo? O Tribunal ainda deve divulgar a data do início dos processamentos deste dinheiro. Geralmente, o prazo começa na mesma semana da liberação dos valores. A fase de processamento envolve a abertura de contas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, em nome do advogado ou do segurado que está aí com este processo, que deu entrada neste processo, certo? Para saber se você vai receber este mês de novembro, o beneficiário de São Paulo, por exemplo, tem ação contra o INSS, já em fase final, deve fazer a consulta no site Na tela inicial é preciso buscar no campo requisição de pagamento e, em seguida, digitar dados do advogado ou do seu, No caso, como titular, tá bom? No caso do TRF3, certo? E nos outros casos que você também tem direito, o endereço é o mesmo. Basta acrescentar. Em vez de TRF3, você coloca o 4, ou 5, ou 3, ou 1, ou 2. Isso depende da região no qual você deu entrada no seu processo, ou pediu para que o seu advogado dê essa entrada neste processo, tá bom? Terá dinheiro neste lote segurado que tiver um atrasado cuja data de protocolo seja do dia e do mês de setembro. Além disso, outro campo a ser observado é o mês-ano da proposta. Nele precisa estar anotado 10 barra 2020. Quem tem direito a receber mais de 60 salários mínimos, que são os precatórios, já pode consultar se vai ter a grana o ano que vem, certo? Porque precatórios é pago anualmente, então precatórios desse ano só será liberado no ano de 2021, certo? Então, pessoal, está aí mais grana vindo aí para as pessoas que ganharam suas causas através da justiça contra a decisão do INSS, tá bom? Para vocês saberem mais sobre esse assunto, basta você entrar no site do TRF 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, de acordo à região aí que você deu entrada no seu processo, ou você deu aí direitos ao seu advogado fazer isso, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.